Sempre a queira, querendo te dar rasteira Rompendo as barreiras, vou subindo a ladeira Levantando a bandeira da paz Porque sou guerreira, por mais que eu queira Me dando aquele que só faz besteira Que fica no sinal, querendo roubar tua carteira Ou fica só no ócio, reclamando a vida inteira Levante da cadeira, isso não é brincadeira Comece a pensar na sua situação Nada é fácil na vida, você não tá aqui em vão Todos têm uma missão, busca sua irmão Siga sempre tranquilo, sem preocupação Com a opinião dos outros, o que pensarão Busque de cara, faça, paga minhas contas e dão Na hora do sofrimento, ninguém preste ter a mão Por isso eu vou caminhando com os meus pés no chão O expresso vai partir, você vai decidir Se fica parado ou se vai prosseguir Existir no caminho que vai trilhar Condução esperidade, pronto pra somar O expresso estrela que você começa a embarcar Tem que decidir se vai ou fica aí E começa a pensar onde isso vai dar Que decisão deve tomar, boa pra sumir salto que vai chegar Mas tu tem que se ligar que a caminhada é foda de trilhar Mas batalha no terminal vai se prolongando Esse expresso tem vários vagões de sentimento Com sentimento de evolução Duas coisas que você não pode esquecer Uma é batalhar e a outra é ganhar A vida é feita de coisas inesperadas Mas você não pode parar em qualquer sopada Mas eu tô pronto pra tomar, multiplicar e avançar Com a certeza de ganhar Falando a verdade com excesso de vontade Segundo dia é minha virtude Falando de amor, não no singular, mas no plural Fazor vital, para geral Na moral, não vou idolatrar ninguém Mas tô falando da vida que é o maior tesouro que você tem O expresso vai partir, você vai decidir Se fica parado ou se vai prosseguir Insistir no caminho que vai trilhar Com a luz da esperidade, pronto pra somar O expresso vai partir, você vai decidir Se fica parado ou se vai prosseguir Insistir no caminho que vai trilhar Com a luz da esperidade, pronto pra somar O expresso vai partir, você vai decidir Se fica parado ou se vai prosseguir Existe um caminho que vai brilhar Com muita seriedade pronto pra somar